Diretamente da feira livre de Paramirim, olha só, qual o nome dessa carne aí? Cochão mole Aí é para churrasco não presta não, né? Aqui é para... Essa aqui é a picanha, ó Ainda tem, hein? Essa carne aqui é para fritar? Essa também vai ser para carne de sol, né? Aí ela vai salgar, vai estar bonita, hein? E o quilo está quanto? 38,00 Meio preço dessa ou não? 35,00 E essa aqui é 40,00 40,00 Peira livre aqui no açougue Fagundes Isso aqui tem muita coisa, ó Passou aqui, ó Venha para Paramirim Venha para Paramirim, ó Olha só Só coisa boa Só coisa boa Vamos comprar Isso aqui é o cupim, hein? Um brindeiro dá uns 5kg, não dá não? Mais de 5kg, ó Rapaz, é grande, hein? Então, Renato A feira já começou Já está terminando, ó Com o que ele já começou Um, nega daqui E aí E aí E aí E aí E aí